Pessoal, 6h40 da manhã é a viagem mais longa que a gente vai fazer pra Itabuna hoje. Estamos saindo cedo arrumando as malas aí. Acho que a gente vai usar hotel, a gente vai ficar mais tempo porque são 7h de viagem pra Itabuna. E de Itabuna já vai pro seguro. E é isso, agora vamos sair pegar a estrada agora e vamos, com o passar do tempo que rolar aí, eu vou estar gravando. Tá bom, Deus nos guarde, tamo junto, vambora. Itabuna, tô chegando. Pessoal, chegamos aqui em Feira de Santana pra pegar o que a gente esqueceu do teatro. Que a gente esqueceu um banco do teatro, né? A gente parou aqui pra comer agora. Pegou o banco, parou pra comer. E é isso, eu já dormi uma vez. Mila já dormiu uma também. Luciano dormiu dirigindo. Eu só dormi um pouquinho. Chegamos finalmente, depois de acho que 7h, Itabuna. Todo mundo com cara de cansado. E agora a gente veio comer aqui no shopping Jequitibá, aqui em Itabuna. A gente vai almoçar agora e depois a gente vai pro hotel. Dessa viagem vai ter hotel agora. Então aí a gente vai comer, vai pro hotel, vou fazer a tour do quarto pra vocês, tá bom? E aí amanhã que é o dia do show que a gente vai pro teatro, tá bom? Vamos comer agora, eu tô com fome. Pessoal, olha o meu papel de parede bonito, né? Essa foto. Já são 8h50, a gente chegou, era umas 3 horas. Almoçou, eu cheguei, nem dei pra gravar nada. Cheguei, capotei na cama, dormi um monte de som. Aí agora a gente vai sair pra comer, porque a gente só faz isso. A gente vai comer, pessoal. Então, comer show, comer show, entendeu? Agora a gente vai sair pra comer, a gente vai mostrar, a gente vai dar o rolé. Quando a gente vai comer, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai estar comendo agora de noite, porque esse é o conteúdo do gato. E amanhã tem o show, amanhã a gente vai sair aqui, ó, na palavra, pro teatro. Teatro de manhã, passar a luz. De manhã, teatro? Por que? A gente vai passar a parte técnica, depois você tem entrevista, e aí a gente vai pra lá pro teatro de volta umas 4, 5 horas. Aí a gente vai e volta, né? A gente vai pro teatro de manhã, volta, depois quando for pro teatro de novo, as 4 horas já é pra ficar lá e fazer o show, tá bom? Então aí se tiver, vai fazer o rango, vai lá, 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 lá. Aí a hora que você bota, corta, bota preto e branco. É isso, pessoal. E o pessoal, estamos aqui na noitada da rua de Jeitabuna. A gente acabou de bater um rango no rodízio e agora está aqui na esquina. Aqui, tá bom, a gente pode ficar na esquina porque não tem assalto. Falaram que não tem assalto aqui, tá bom, não? Tem dois caras, né? Posso ficar ali, ô, palhaféu. Mentira, pessoal. Bom dia, pessoal, que assiste meu canal. Já acordamos e agora estamos ali numa rádio. O nome da rádio? Bahia FM Sul. Bahia FM Civis, aqui de Itabuna. E aí depois de lá a gente vai almoçar e já vai pro teatro. Mega conheceu o teatro, o teatro é bonito, Mega? Demais. Gostou do teatro? Aí a gente vai pro teatro depois que almoçar e vocês vão conhecer o teatro. Mas agora a gente vai na rádio ali, Mega vai gravar alguma coisinha da rádio. E depois a gente parte pra almoçar e vai pro teatro, tá bom? Então, hoje a gente acordamos na onda, naquele pique. Itabuna, daqui a pouco, hein? É na rádio. Gente, agora vamos começar aqui o programa da rádio de hoje. Bahia FM Sul. Oi pessoal, já almoçamos, agora eu entrei na produção também, ó. Mostra aí, mostra aí. Olha lá, ó. Eu só não tenho o crachá também ainda, mas vou fazer meu crachá também, pessoal. Vou fazer o crachá assim, ó. Igual de Mega aí, ó. Esse é Mega, que não conhece, ele que faz as filmagens. E agora a gente tá indo pro teatro, tá bom, gente? Esse teatro é um dos que eu mais fiquei assim, boa. Meu Deus, esse teatro. Porque o teatro é o maior que a gente vai. A estrutura de fora dele é muito linda, parece um palácio. E eu fiquei nervoso pra esse teatro. Mas aí chegou o dia, né, e aí a gente não pode deixar o nervoso tomar conta. Tive que bater de frente. Então, se você tiver o medo de alguma coisa, vá pra cima. E eu vou pra cima hoje, vou esbagaçar aqui em Itabuna. Espero que vocês gostem de Itabuna. Vou chegar lá e mostrar o teatro pra vocês, tá bom? Estamos indo pro teatro. É nóis. Pessoal, Itabuna, eu nem sei quantas fotos eu tirei, mas eu tirei muita foto. Tirei foto mais que por todos os outros lugares que eu fui. É sinal que Itabuna gosta muito de mim, né? Então, Itabuna, pode ter certeza que eu volto. Quando o senhor estiver pronto, também vou chegar aqui. E quero vocês, tá bom? Itabuna foi incrível mesmo. Eu me emocionei bastante, muito, muito mesmo. Tipo assim, foi um do show que eu mais fiquei com medo, assim. Porque o teatro é muito grande. E vocês me surpreenderam ouvindo quando eu entrei no palco mesmo. Eu fiquei, meu Deus, tomei um muito susto quando eu entrei. Se eu vou sair pra entrar de novo. Então, muito obrigado, Itabuna. Pode ser que eu volto. Tô falando assim que eu tô bem cansado mesmo. Mas é isso. Muito obrigado. Beijo.